Vem pro Real, dia 1º de fevereiro, sorteio de dois carros, zero quilômetro. A chocolatada em pó Nescau 2.0, lata 400 gramas, R$ 3,99. Costela de ripa bovino, quilo só R$ 5,99. Coxa de frango congelada, granel, quilo R$ 3,90. Sorvete que bom, pote 2 litros, só R$ 14,90. Na nova loja Real tem almoço executivo todos os dias por apenas R$ 9,90. Uma delícia, venha conferir. É Real Supermercados. Obrigado.